MÚSICA Muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda Mais uma edição do Jornal da Câmara Na edição de hoje não podia ser diferente Afinal de contas é crime eleitoral E a gente vai falar a respeito desse jornal Suposto jornal, né? Que está sendo distribuído na cidade Foi distribuído na calada da noite A Polícia Civil junto à Polícia Militar Fizeram trabalho de apreensão dos jornais E também de veículo Além disso, a gente vai falar com o presidente da Câmara O vereador Lampião, que está em Brasília A gente tem novidades a respeito da TV Digital Além disso, notícias da cidade, do estado e do país A partir de agora no Jornal da Câmara Muito obrigado pela sua companhia E pela sua confiança aqui com a gente no Jornal da Câmara A gente começa essa edição sem perder tempo Mostrando para vocês o trabalho da Polícia Civil A Polícia Militar, na verdade, fez a primeira parada Digamos assim, né? Parou a Kombi que foi apreendida Junto com cerca de dois mil jornais Edições do jornal Que está defamando o candidato Rafael Agostini A Vera esteve agora pela manhã na Delegacia Seccional E conversou com o doutor Carlos Alberto Que é o delegado seccional da cidade Na madrugada de hoje A Polícia Militar de Jaú, através de denúncia anônima Apreendeu na rua 7 de Setembro Esquina com a Lourenço Prado Este veículo carregado com dois mil exemplares De um material impresso em formato de jornal Com notícias que caracterizam ataque pessoal A um dos candidatos à Prefeitura de Jaú De acordo com o delegado titular da seccional de Jaú Doutor Carlos Alberto Gomes da Rocha Silva Essas pessoas ainda não foram ouvidas Em entrevista coletiva, ele comentou o caso Hoje nós tivemos uma operação que foi feita em Boracé E a Polícia Militar pegou essas pessoas Distribuindo esses jornais Não sei nem se é jornal, se é panfleto Na realidade eu não sei nem qual o significado disso Mas de qualquer forma Eles estavam praticando crime eleitoral Esses jornais, as pessoas e o veículo Foram apresentados ao delegado de plantão Eu pedi para o delegado de plantão ouvir essas pessoas Esse material todo vai ser encaminhado a juíza eleitoral Ela vai despachar, vai dizer se é crime ou não é E será feita uma apuração criminal Nessa altura do campeonato é extremamente grave o conteúdo desse jornal Eu entendo que eu, eu, eu Carlos, eu o delegado de polícia seccional Entendo que é grave por causa do conteúdo que está aí Se é que ele faz isso, se é que ele fez Eu, 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 eu não vejo Sabe, eu acho uma forma grosseira Independente do candidato O candidato eu não conheço, nunca conversei com ele Mas eu acho uma forma grosseira De, de falar de que ele foi ou fez ou não fez Sabe, ou de amanhã falar de uma mulher Olha que ela brigou com o marido, que ela não brigou com o marido Eu acho que o candidato que fez isso Que tem alguém que fez isso Esse jornal não foi impresso de uma forma É, tem que pagar, sabe, ele tem que pagar Não é assim que se ganha eleição Não sou candidato, não torço para ninguém Eu torço que ganhe o melhor Mas não dessa forma Delegado, isso será investigado O senhor acha que dá tempo de haver ainda alguma novidade antes das eleições? Olha, a... A lei eleitoral, ela é grave Ela é ultra rápida A determinação que eu vou dar para o doutor Euclides É para dar prioridade para isso Ouvir quantas pessoas forem necessárias E se chegar ao mentor disso Ele tem que ser punido exemplarmente Seja ele quem for E eu concordo Aliás, deixa eu só me corrigir Eu falei defamar É difamando o candidato Rafael Agostini Aí é assim O pessoal do Facebook O Vera, pode vir para cá Já a Vera estava vindo da edição da matéria A Vera já pode ir entrando aqui no estúdio Está aí a Vera Almeida Que fez a matéria Aliás, parabéns pela matéria Vi pela agilidade Obrigada, Boni Eu acredito que a Vera também Deva concordar com o que disse o delegado Porque é assim O pessoal do Facebook está falando Que agora a campanha começou Mas esse tipo de coisa É uma coisa suja Uma coisa baixa É, é uma coisa suja E o mais intrigante É que assim O jornal, Boni Ele traz o símbolo Inclusive de um outro partido Muito conhecido Então o próprio jornal Deixa no ar Faz, imputa Faz uma alusão ao outro partido É como se ele estivesse imputando Entendeu? Aquele ato Aquele crime A um outro partido Então A juiz aí O doutor Euclides Que vai comandar essa investigação Aí vai precisar ouvir muita gente Porque A pessoa Os interessados Em difamando Mal O candidato A prefeitura Fez o jornal E muito provavelmente Imputou esse crime A um outro partido É mais ou menos assim Acertar Derrubar dois coelhos Com uma cajadada só E infelizmente Boa parte da população Não tem acesso Às informações verdadeiras E também Não é todo mundo Que se dá o trabalho De correr atrás Hoje pela manhã Pelo menos Por exemplo O Veidson Já levantou aqui pra gente Que a tal clínica Usada ali nas imagens Não é uma Aquela foto Usada no jornal Não é de clínica nenhuma A clínica existe Em Botucatu Aí se o candidato Que dizem lá Que ficou em uma clínica Ficou também O problema é dele Todo mundo merece direito A segunda, terceira, quinta chance Ninguém sabe se é verdade Isso E outra coisa É a vida pessoal Tudo bem O candidato é público Mas até aí Tem um limite Uma linha Feito desse jeito Tira até a credibilidade Entendeu? Se o fato É de verdade ou não Eu acho que tudo pode Eu sempre falei isso pra você E falo pra todo mundo Eu acho que tudo pode Ser dito Inclusive aquilo que parece negativo Num primeiro momento Ou realmente é negativo Tudo pode ser dito E tudo deve ser ouvido Depende do jeito Como você fala Quando você faz Dessa forma Sobre ataque Eu acho que perde um pouco A credibilidade Mas o fato Tá aí realmente Bom, ele caracteriza Um ataque pessoal Ao candidato A esse candidato aí Com intenção De ocupar a prefeitura Outra coisa Se falassem Por exemplo O candidato Não fez isso politicamente Ou fez isso politicamente É uma coisa Aí é assim No caso Quem fez Quem se deu o trabalho De confeccionar isso aí Não tem Politicamente Eu, por exemplo Chego à conclusão É que não tem Politicamente No que bater no candidato Porque se vai pra vida pessoal É porque politicamente Não tem nada Ou o cara é muito bom Ou o cara não fez nada Quando acabam Os argumentos racionais Os argumentos que são Pautados na razão Boni Aí sobra esse tipo de coisa Entendeu? Mesmo porque O teor dessas notícias Ele já foi usado Em campanhas anteriores Em campanhas anteriores Então, quer dizer É O velho com uma roupagem nova Eu acho que as pessoas Estão atentas Cada um conhece um pouco O seu candidato Eu acho que as pessoas Estão buscando isso Facebook está aí Traz muita informação Se bem que é preciso Muito cuidado Porque o Facebook Não agrega muito Mas ele desagrega bastante Mas eu acho que as pessoas Estão buscando conhecer Seus candidatos As pessoas estão buscando Saber da sua vida Do seu trabalho Da sua potencialidade Ou não Se é possível Cumprir com o plano Com as propostas A plataforma De governo Entendeu? Estava legal até agora Entendeu? Tinha aí alguns ataques Mas tudo dentro Daquilo que a gente acredita Ser saudável Mas assim realmente Foi lamentável Ô Beto Não sei se dá Coloca aí enquanto a gente Está falando Imagens da matéria Mesmo rodando sem o áudio Porque assim Essa aí é a segunda edição Eu estou tentando evitar Chamar isso de jornal Porque eu acho que jornalista Não se Jornalista que é jornalista Não se dá o trabalho De fazer isso aí Mas É a segunda edição A primeira edição Apelou para a parte Mais política do negócio Talvez não conseguiram Que queriam Do mesmo jeito Que agora Não vão conseguir Também Aí vocês estão vendo A matéria Está correndo Pode correr no ar mesmo Está aí o Doblô Até corrigindo Eu falei que era Uma Kombi Na verdade foi sim Uma Doblô Está aí as imagens Da Doblô Que foi parada Pela Polícia Militar Na 7 de setembro 7 de setembro Esquina com a Lourenço Prado Hoje pela De madrugada Entre 3 e 4 horas da manhã A Polícia Civil Nesse horário Estava na nossa vizinha Cidade de Boracéia Cumprindo 12 mandados Inclusive eles apreenderam Muitas armas E a Polícia Militar Através de denúncia anônima É que fez a apreensão Desse veículo Dos jornais E inclusive havia 4 adultos E 3 adolescentes Que estavam juntos E foram encaminhados Pela Polícia Militar Foram encaminhados A Polícia Civil Para a Polícia Civil Conduzir o caso Essas pessoas Elas ainda O Dr. Carlos Alberto Me disse que elas ainda Não foram ouvidas E eu vou tentar falar Com o Dr. Euclides No período da tarde Que é o delegado Que vai conduzir Essa investigação Aí a gente está vendo Nas imagens Esses dois sacos pretos São jornais Isso, isso São jornais Informes políticos Que foram impressos Aí assim Já se tem oficialmente Essa informação, Vera Porque assim A Doblô É de Bitinga A gráfica poderia ser De Pederneiras E as pessoas de Boracé Ou as pessoas de Boracé É gráfica de Pederneiras Já sabe isso Existe uma especulação Assim Que esse material impresso Ele teria sido Confeccionado Em outra cidade Justamente Para Assim Para tentar evitar Que se descobrissem Os autores Essa foi uma Mas isso ainda É especulação também Não foi nada Apurado Agora a Doblô A Placa Realmente É de Bitinga Mas também Não temos Nada apurado Os rumos Agora dessa investigação Vera Você que se viu lá Quais são? Doutor Carlos Alberto Encaminhou esse material Para juiz eleitoral Doutora Paula E pediu para ela E com certeza Ela vai agir Dessa forma também Ela vai agilizar Porque nós estamos Há duas semanas Das eleições Menos até Menos então Se conseguir encontrar Os autores Desse crime Eleitoral Tem como reparar Parte dos danos Que possa ter causado Para a imagem Desse candidato E o doutor Euclides Acredito que deva Também Acelerar o processo Para poder ouvir Essas pessoas envolvidas Para encontrar O autor desse crime Quero deixar bem claro Bonnie Que a gente está Eu estou aqui Rechaçando Estou aqui Criticando Essa Conduta Das pessoas Que fizeram isso Eu não tenho nada A ver com o partido Eu não estou falando Em prol Do candidato Que foi Que está sendo Prejudicado Por essas notícias Eu estou Condenando aqui É a forma Como isso foi feito É amadorismo demais A gente fica aqui Se preocupando Porque senão de repente Eu estou aqui Podem pensar Que eu estou falando Em defesa Do candidato Não Eu não estou falando Em defesa Do candidato Eu estou criticando A forma como isso foi feito Esse ataque Como eu disse para você Defendemos a ética A democracia O bom senso Tudo pode ser abordado Qualquer situação negativa Pode ser abordada Mas não desse jeito Desse jeito Realmente é feio É triste É pobre É pequeno E como diz você Não é coisa de jornalista Como eu gosto De apagar fogo Com gasolina Eu estou até rezando Vou rezar Particularmente Hoje em vários horários Para que se achem Os culpados Por isso E ali inclusive Tem Eu já falei Tem dois partidos Ali que ficam Prejudicados O candidato O partido do candidato Diretamente atacado E o O símbolo Do outro partido Que está ali Colocado no jornal Também Que faz com que As pessoas pensem As pessoas Menos avisadas Porque a maioria As pessoas Não vão cair Num truque Pequeno Desse Tão manjado Faz aí alusão Tem o símbolo De um outro partido Então ali No mesmo jornal Tem dois partidos Duas pessoas Sendo prejudicadas Tá certo Então a você de casa Fica o recado Que isso aí É uma forma Bem baixa Bem suja De se tentar Prejudicar Candidato Ou candidatos Partidos Ou coligações Através desse tipo De coisa Dessa vez A polícia Agiu rápido Com a ajuda De denúncia Anônima Foi feita Através Provavelmente Do 190 Da polícia Militar E é até bom Que isso aconteça Você de casa Caso veja Tem bastante gente Que acorda bem cedo Perceba esse tipo De movimentação Estranha Liga pra polícia Eles vão lá Prendem E aí agora A gente pode Ter o prazer De descobrir E não tá difícil Da polícia civil Que vai investigar O caso Chegar nos culpados Isso aí Vai ser bonito Nossa A hora que pegar Vou rezar mesmo Pra que pegue Vai porque o Doutor Euclides Vai acelerar O doutor Carlos Alberto Pediu celeridade A doutora Paula Juiz eleitoral Com certeza também Vai ser Vai ser rápida Então talvez Acabe descobrindo A tempo né amor Enquanto a gente vai rezar Pra acharem os culpados Os culpados devem estar rezando Porque vai ficar feio Vera muito obrigado Parabéns viu Pela sua cobertura aí No caso O Jornal da Câmara Agora vai mostrar pra vocês A gente vai rever Uma matéria Afinal de contas A gente parou de falar Sobre isso né Sobre as consignações A gente mudando de assunto Literalmente Sobre as consignações Da TV digital Vamos ver Com a assinatura A Câmara dá um passo Fundamental Para a expansão Do sinal da TV A programação Vai chegar a várias capitais E cidades do interior De São Paulo E de Minas Gerais O documento assinado Permite o funcionamento Da rede legislativa De TV digital Em sinal aberto E gratuito Com as programações Da TV Senado TV Assembleia E TV Câmara Municipal Além da TV Câmara O cidadão pode acompanhar O que o seu deputado O deputado da sua região Às vezes tem mais de um deputado Na região Comparar o trabalho E acompanhar Os temas De interesse nacional Às vezes não é um deputado Da região dele Que está capitaneando Mas são temas O salário mínimo Aposentadoria Código florestal São temas Que as pessoas Querem saber O que está acontecendo A inauguração Das operações Começa já agora Em 29 de março Em Ribeirão Preto Interior De São Paulo Ainda em março Serão inauguradas As operações Nas cidades paulistas De Barretos E Jaú Em abril Nas capitais Porto Alegre Fortaleza E Belo Horizonte No primeiro semestre deste ano Haverá inauguração De operações Nas cidades paulistas E mineiras De Lavras Sete Lagoas Pouso Alegre Jacareí Bauru São Carlos Tupã Campinas E Ourinhos Em agosto Nas capitais Palmas Goiânia Cuiabá E Vitória Vai levar O plenário Para o sofá Para a televisão Do próprio Eleitor Do próprio Morador da região Por exemplo Na TV Quando um artista Ou alguém que apresenta A população Se acha íntimo dele Então nós estamos Levando essa população Para dentro da Câmara Então essa população Vai se achar íntima Do poder A medida que O maior número de brasileiros Tem contato com a programação Da TV Câmara E interage Há uma solicitação maior Por novos Novos canais de transmissão Então é um passo importante Mas não é o único A gente vai continuar avançando E mais parcerias Vem por aí No evento desta quarta-feira Foi assinado acordo De cooperação Entre a Câmara Federal E a Câmara Municipal De Divinópolis Minas Gerais A Câmara Municipal Ela passa agora A figurar Num rol De poucas câmaras Municipais Em sintonia Com a Câmara Federal E a Assembleia Legislativa De Minas Gerais Acho que isso inclusive Dá mais legitimidade Ao processo Legislativo Que é feito Na realidade Com a participação De toda a população Ainda neste mês Novos acordos Serão assinados Com as Câmaras Municipais De Montes Claros Uberlândia Uberaba Santos Guarujá Valinhos Sorocaba Presidente Prudente Americana Araras Bragança Paulista Atibaia Votorantim Franca Araraquara Limeira São José do Rio Preto São Carlos Praia Grande Piracicaba Penápolis Mogi das Cruzes Jundiaí Itu Cubatão Marília Caraguatatuba Botucatu E Assis Para a vice-presidente Da Câmara O acesso de mais pessoas Ao conteúdo Das TVs Legislativas Vai fazer com que A discussão De temas importantes Chegue mais perto Da sociedade Se esse processo Estivesse em andamento Antes A discussão Sobre o Código Florestal Seria muito diferente Porque as informações Que ainda faltam Para complementar Essa discussão Sobre o Código Já teriam chegado A população E muitas coisas Seriam diferentes Então eu acho Que essa informação Se ela for Verticalmente colocada E chegar à base É uma forma De modificar a realidade De tudo que é feito Dentro do Congresso Nacional Que é feito Nas Assembleias E que futuramente Serão nos municípios Tudo bem E aí A gente estava Devendo isso Eu acredito Que a gente já está Na linha Com o presidente Da Câmara O vereador Carlos Lampião Magon Boa tarde Presidente Tudo bem? Primeiramente Uma boa tarde A você E aos ouvintes Da nossa Código Câmara Presidente O senhor está em Brasília A princípio Para participar De uma audiência Marcada pelo senhor E pelo Marcos Com o secretário Especial De Comunicação Eletrônica Do Ministério Da Comunicação Para tentar resolver Esse problema Do canal digital É resolver Que eu digo É colocar no ar Não é isso Presidente? Você falou tudo É isso mesmo Que você colocou Agora A gente já está Na equipagem Por volta das 14 horas A gente tem Uma audiência Com a Realidade Com a pessoa Que provavelmente Com certeza Vai dar já Autorização Para que a gente Entra Ao vivo Para a cidade De Jaú Inteira Esse famoso E sonhado Sabe Que você sabe O canal Aberto Ao povo Jones Tá certo Presidente Essa é uma Briga Meio longa Da Câmara Aqui de Jaú Que o senhor Está como presidente No momento Para conseguir a liberação Cumpriram-se Vários prazos A estrutura Toda aqui da TV Está pronta Para entrar Com o canal Aberto Como o senhor Diz Para a população Toda Lembrando Que vai ser A partir de então A TV câmera Vai ser de graça Para 100% Do município De Jaú E é isso Que o senhor Então faz aí Correto? Isso que você Já falou É um trabalho De praticamente Mais de 3 anos No meu Já praticamente Está indo para Um ano e oito meses Diversas viagens Diversas falas Diversos empenhos É bem É até meio chato Porque você chega aqui E fala que vai dar certo Aí depois Falta um papel Mas agora Já estamos Numa reta final Eu acredito Que hoje Ou provavelmente Semana que vem A gente já aperta Um botão aí E nós já estamos Você sabe Que estamos preparados Para receber Esse ofício aqui E entrar em Jaú Com o canal Com o povo Jáense Para saber O que passa Na Câmara Para saber Tudo Do meio Da polícia Lembrando Só para a gente Encerrar Lampião Que a Câmara Municipal de Jaú Cumpriu com todos Os acordos Contratos E combinados Entre a Câmara Municipal A Câmara Federal E também A Assembleia do Estado É como Você estava dizendo Agora O problema Sempre ficava Nesses trâmites Burocráticos Sempre criticados Os problemas De papelada É isso que a gente Sempre fala O trabalho foi feito E tem medo Dos funcionários Da TV Dos funcionários Da Câmara Do pessoal De São Paulo Tem deputado De ouvido Tem senador De ouvido É um trabalho Muito amplo Um trabalho Que valeu a pena Porque você sabe Que não é fácil Tocar no meio De televisão Ainda mais agora Na TV Sembra aberta Para a cidade De Jaú Não é fácil É um trabalho Que é lento É um trabalho Que demora Cansa Você sabe Uma das quatro Que está sendo Beneficiado Isso daí É um orgulho Para a gente Que está no meio Da polícia Presidente Então encerrando Só Até complementando O que o senhor Acabou de dizer Foi um esforço Da parte de todos Mas que parece Pelo visto Vai valer a pena Presidente Muito obrigado Pela sua participação Aqui com a gente No Jornal da Câmara A gente volta A se falar Até já avisando O pessoal de casa Hoje à tarde Após as três Três e meia da tarde Em edição especial O Jornal da Câmara Vai informar Para a cidade toda O que deu Essa reunião Essa audiência Que o presidente Da Câmara Vai participar Logo mais As duas horas Lá em Brasília Com o secretário Especial Da comunicação Eletrônica Do Ministério Das Comunicações Obrigado E boa sorte Presidente Para vocês Que estão aí também O trabalho Está sendo Muito bem feito Vou até Aqui em Brasília O pessoal Está elogiando O trabalho De Jaú E o apoio Que ganha Os vereadores Ao funcionar Na Câmara É um doido E a gente Só está Para tentar Ver se faz Alguma coisa A próxima Boa tarde A todos E bom serviço Muito obrigado Boa tarde Boa sorte Então lembrando A gente volta A falar com O presidente Da Câmara Ainda hoje Durante a tarde Aí fiquem ligados Na programação Da TV Câmara Que acabando Essa audiência Lá Pode ser Que o Lampião Está lá O Marcos Está com ele Saiam de lá Com essa autorização Para a TV Câmara Finalmente Abrir o sinal Se tornar A primeira emissora Aqui em Jaú Com o sinal digital Jornal da Câmara Tem pouco tempo A gente vai ver Agora a previsão Do tempo Ao final de contas Continua Bastante frio Aqui em Jaú Vamos ver a previsão Do tempo A frente fria Que passou Pelo sul do Brasil Avança agora Pelo sudeste E nesta quarta-feira Alcança o Espírito Santo A unidade As condições Para chuva Ficam bastante elevadas Na região Esta frente fria Reforça Todas as instabilidades Que já atuam Pelo sudeste Nesta quarta-feira O tempo Fica bastante carregado E há condições Para chuva Ao longo do dia No litoral polista Também pelo Vale do Paraíba Rio de Janeiro Sul de Minas E zona da Mata Mineira Na região metropolitana De São Paulo O dia Começa com chuva Mas aos poucos O tempo vai melhor E a chuva vai parando No centro-oeste De São Paulo O ar frio Que vem do sul do Brasil Abre o tempo Na região Mas as temperaturas Ficam baixas O dia todo A sensação Será de frio Por grande parte Do sudeste O tempo Fica bastante instável Com pancadas de chuva Acontecendo Sempre com a presença Do sol Principalmente Na faixa Que pega o Triângulo Mineiro Belo Horizonte O centro-sul de Minas E muitas áreas Pro interior de São Paulo Com a presença Da frente fria As pancadas de chuva No Espírito Santo E também no Vale do Rio Doce Podem ser de forte intensidade A temperatura mínima prevista É de 11 graus Em São Paulo De 18 Na capital mineira A máxima no Rio de Janeiro Não deve passar Dos 24 graus E máxima prevista É de 31 Nem vitória A frente fria Na quinta Se afasta do sudeste Já avança Para o litoral da Bahia Mas a umidade Fica bastante elevada Em todas as áreas Do sudeste Que estão próximas Ao litoral Apesar do tempo Fechado Há apenas condições Para a garoa Mas a sensação Será de frio E tempo bastante Fechado Desde cedo Durante a sexta-feira As temperaturas Voltam a subir Lentamente no sudeste E o tempo Vai abrindo Na região Pancadas de chuva Estão previstas Para o Espírito Santo E o tempo Continua nublado No Rio de Janeiro Já começou A previsão do tempo Até o final de semana Vocês viram Que não vai chover Até sexta A previsão É que volte a chover No domingo E continue Durante a semana Que vem toda Vamos voltar A falar agora De cultura A gente está falando Todo dia Cultura, educação Incentivo a tudo isso Governador de estado Concedeu prêmios De literatura Vamos ver Olha, esse é o maior Prêmio de literatura Do país Importante Para valorizar A língua portuguesa Como expressão Da sua beleza São Paulo Tem tudo a ver Com a literatura Desde o nome São Paulo Foi um grande Escritor Não apenas pelo lado Literário Mas também Doutrinário Nosso fundador Padre Ancheta Um poeta Semana de arte moderna Aqui em São Paulo Com Oswald de Andrade O museu O museu Da língua portuguesa O único Dos oito países Da comunidade lusófona Então eu diria Que tem tudo a ver Com São Paulo E a literatura Ela nos melhora Ela aprimora A nossa sensibilidade Nos aproxima do outro Melhora a visão De mundo É muito importante Valorizar a nossa Língua pátria No tempo da internet Do Twitter Da mensagem rápida Também a boa leitura Que valoriza A língua portuguesa Tá aí então A gente tentando Falar de tudo Para vocês Então vamos lá Lembrando A gente viu aqui Vocês viram Toda a cobertura A respeito do Fatídico jornal Que não é jornal A gente falou Relembrou a história Da TV digital Todo o cronograma Que foi Ficando pelo caminho As datas Graças a burocracia Que é o nosso país A gente falou Com o presidente da câmara Que está lá em Brasília E se Deus quiser Vem volta de lá hoje Com essa autorização Para a gente colocar no ar A TV Câmara Em sinal aberto E digital para vocês E volto a dizer Agora a gente vai ver O horário eleitoral Na sequência Volta a programação Da TV Câmara Aí fiquem assistindo a gente Porque no meio da tarde A gente vai entrar Com uma edição Do Jornal da Câmara Informa Para falar para vocês E também ao vivo De Brasília Tudo o que aconteceu Nesse encontro Nessa audiência Do presidente da câmara Com o ministro Secretário especial Da comunicação eletrônica Do Ministério das Comunicações Essa edição Do Jornal da Câmara Vai ficando por aqui A gente se encontra Então no meio da tarde Com o jornal Amanhã Ao meio de meia Uma ótima tarde Tchau 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 Tchau